Olá, sejam bem-vindos a mais uma rúbrica de Astrologia da Bairrada TV. Segue-se as previsões gerais para cada signo para esta semana. Começo com o signo de carneiro que tem a carta à torre. No plano afetivo, uma clarificação de sentimentos impõe-se. Nem que para isso tenha de colocar em causa as suas convicções. No plano material, pode sentir-se pouco valorizado e o seu trabalho subaproveitado. Deixe esta onda mais negativa passar, sem fazer mais agitação. Na saúde, deve aceitar as alterações que se estão a fazer a nível interior. Ir contra a sua natureza só trará estabilidade. Segue-se o signo de touro que tem a carta à rainha de copas. No plano afetivo, vai sentir-se mais protegido pelas pessoas da sua estrutura familiar e amigos. Nem sempre é chamado apenas para dar. Chegou-se o momento de receber. No plano material, impõe-se uma organização mais dura dos seus afazeres. Nesta fase, só consegue cumprir quando de alguma forma se sente sob pressão. Nem que essa pressão parte de si. Na saúde, faça mais atenção aos excessos e equilibre-se com o exercício físico. Deixe-se de lado a preguiça. Segue-se o signo de gémeos com a carta ou rei de espadas. No plano afetivo, tendência para se envolver em questões que podem desencadear conflitos. Evite confrontos desnecessários. No plano material, provoque mudanças. Não fique simplesmente à espera que as coisas aconteçam. Faça acontecer e sairá a ganhar. Na saúde, faça um esforço para controlar emoções negativas. Segue-se o signo de caranguejo com a carta ou julgamento. No plano afetivo, mudanças favoráveis estão a surgir mais lentamente do que previa. Porém, elas estão a acontecer no tempo certo. No plano material, deve respeitar os limites éticos de forma a não prejudicar nem sair prejudicado. Na saúde, tendência para desordem do pâncreas e vesícula. De seguida, temos o signo de leão que tem a carta ou irmita. No plano afetivo, conseguirá acertar alguns pontos que têm vindo a ser motivo de discórdia com seu par. No plano material, pode necessitar de arregaçar as mangas para superar alguns obstáculos. Não manipule situações e será bem sucedido. Na saúde, poderá surgir algum desconforto e mesmo dor a nível ósseo. Segue-se o signo de virgem que tem a carta ou louco. No plano afetivo, não é a melhor altura para iniciar uma relação, especialmente se houve uma ruptura recentemente. No plano material, não deixe que problemas de ordem pessoal interfiram com o seu trabalho. Não misture as coisas. Na saúde, tendência para alguma instabilidade a nível nervoso. Tente acalmar-se. Na seguida, temos o signo de balança com a carta ou as de copas. No plano afetivo, se efetivamente está interessado em alguém, não deve agir como se a pessoa não significasse nada. Assuma o que vai no coração. No plano material, empenhar-se de alma e coração traz por vezes resultados que o podem surpreender pela positiva. Na saúde, tendência para problemas de origem venosa. Segue-se o signo de escorpião que tem a carta ou carro. No plano afetivo, respeita a pessoa que tem a seu lado, mesmo que por choque de personalidade surjam pensamentos contraditórios. No plano material, poderão estar previstas algumas deslocações que, consoante a sua entrega, serão bastante favoráveis para o seu crescimento profissional. Na saúde, possíveis problemas com tensão arterial. De seguida, temos o signo de sagitário com a carta roda da fortuna. No plano afetivo, a tendência será para agir de forma irracional e algo precipitada. Controla a sua impulsividade. No plano material, alguma instabilidade a nível de finanças. Negócios poderão ter de ser reestruturados de outra forma. Na saúde, pode ter tendência a andar com o sistema nervoso algo alterado. Segue-se o signo de capricórnio que tem a carta ou dez de paus. No plano afetivo, deve envolver-se mais no que toca assuntos familiares e domésticos. Aproveite bem o tempo com aqueles que ama. No plano material, crie apenas expectativas necessárias para desbloquear assuntos pendentes e não sairá defraudado. Na saúde, abdique um pouco do tempo para cuidar do seu corpo. Aquário tem a carta à papisa. No plano afetivo, controle de forma consciente as suas emoções e não seja superficial no tratamento de questões de ordem sentimental. No plano material, perspectivam-se avanços graduais, mas também pode surgir a vontade de alterar o seu percurso. Pondere bem os prós e os contras. A saúde deve dar mais atenção a problemas pontuais do sistema reprodutor. Por último, temos o signo de peixe com a carta à estrela. No plano afetivo, soluções à vista para problemas pendentes. Se eventualmente ponderou uma retura com o seu par, poderá voltar atrás na sua decisão e verá este percalço como uma aprendizagem proveitosa. No plano material, mantenha a calma e a capacidade de organização. Se assim for, dará bem conta do recado. Concentre-se no que é realmente importante. Na saúde, deve procurar carregar bateria junto aos elementos da natureza, tais como o campo ou o mar. Termina as previsões semanais com o arcano desta semana, que é o Sol. Esta carta inspira-nos a ver a vida com um olhar mais claro, livre da cortina que tantas vezes o ofusca. Pede-nos para vermos uma luz que irradia de pequenas coisas. Uma criança, uma flor, um pássaro, o Sol. E possamos contemplar como tudo na natureza foi pensado de forma sábia. E se conseguirmos ver essa perfeição, essa beleza, também na nossa vida, veremos que os acontecimentos que vão surgindo no tempo certo. E alguns fracassos ou dificuldades tiveram o seu propósito. Passarmos a viver a vida com outros olhos e darmos valor àquilo que não dávamos. E agora, com esse olhar mais limpo, vemos o quanto pequenas e grandes coisas são importantes na nossa vida. Desejo a todos uma semana de alegrias e sucessos. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti